E olha só, hein? Parece que estamos prontos para começar a partida, hein, Pink? Estamos prontos. Vamos entrar para a partida, vida. Bora, bora para dentro do jogo. E aí? Cade contra Luminosity Gaming, aqui na Mirage, a Cade Stars começa escolhendo, e começou escolhendo CT. De um lado, Cade, Tim Michel, KNG, Destiny, Naki e Beach. Do outro, Luminosity Gaming, de Fear, FNX, Cold, Taku e Fallen. Vai ter jogadinha planejada aí do pessoal da LG, hein? É, e detalhe para o Cade, porque comprou um Defuse Kit agora no Beach, né? Se arrependendo dessa decisão no mapa passado, enquanto o Destiny avançou. Acertou, fez, acabou de surpresa, o primeiro jogador agora, o Fallen, traz de volta, levando o Nakano, que vinha por trás. O Destiny está no meio do caminho, o Fallen leva também mais um. O KLG tentando segurar a passagem, vai avançando, procurando, encontrou, mas não conseguiu finalizar. Agora sim, derrubou o Fallen, mas ele acabou ficando muito exposto. Eliminado pelo Taku, mas olha o dano que ele deu aos jogadores de LG. Taku espera o erro, apareceu o Beach na tela dele, já tomou alguns disparos, não foi o suficiente para finalizar o jogador. E o Boteligia espera, deixa o tempo passar, os jogadores estão... São três jogadores, mas já tomaram bastante disparos. Beach abriu, encontrou o jogador passando para a gente em direção, um bombe. A equipe daqui a gente está um pouco separado, hein? Beach vai tentar avançar, encontrou o primeiro lá de trás, vai trocando tiro com muita gente ao mesmo tempo, mas ele quase conseguiu, ele me assustou, saiu vivo, mas voltou de qualquer jeito! Foi morto! Michel! Agora parte para cima, é pego de lado, mas não é finalizado, o Taku escapou, foi aqui misericordioso. Michel vai vir para cima dele, vai fugindo o Taku, deu um tiro agora no jogador Michel. Michel que só tem mais onze disparos na sua USP, vai encontrar o jogador aqui pela frente, não vai aceitando os disparos. Seis agora, vai tomando tiro nas costas, é morto pelo Taku! Um a zero, LG! Começo atípico de partida, o pessoal errou alguns tiros que não é muito comum, mas no final deu LG, começam agora. O pessoal já deve estar sentindo a pressão, vamos ver se eles vão fazer. O Destin já comprou por ali, o resto do pessoal demora para fazer isso e, bem, lá vem LG por aí. Eles pediram um pause, pediram uma pausa técnica pelo jeito, nesse momento, olha a torcida, mais uma vez aqui, uma arena lotada aqui em São Paulo. Falou que beleza, cara, que beleza, crescimento do CSGO nos últimos tempos, cara. 2015 para 2016, gigantesca a diferença do crescimento, né, de como foi o jogo. E aí, nós vemos o pessoal da Arcade, conversa bastante aí do KNG. O Bitty e o Michel utilizam muito para tomar uma aguinha. E vamos esperando aqui agora a conclusão e a continuação da partida. Mais uma vez aqui, imagens dessa torcida. Faça barulho, torcida, por favor! Faz barulho aí para ganhar da String e ficar com inveja! Faz barulho aí para ganhar da String e ficar com inveja de querer estar aqui na Max 5. É isso aí, rapaz. Muito obrigado pela sua presença. E aí, agora, a gente vê de perto o pessoal da Luminosity. Parece que o problema é com eles, ali o Taco vai tentando resolver. Aqui, parece que tem algum problema, ali vai tentando tirar o fone. E o tempo vai... parece que o pause vai ser um pouco mais longo, né? É, um problema técnico acontece, né, esse tipo de coisa. Pois é, mas a gente espera que seja resolvido rápido e que o Taco possa voltar para a partida. A gente vê por ali o show, que está sempre participando das organizações. Figura importante no cenário que, às vezes, fica desapercebido, né? Mas é muita gente fazendo isso aqui funcionar, né, Bida? Muito legal o trabalho de todo mundo. É, nos bastidores, né? Nos bastidores, ali, tem tanta gente trabalhando. E, no final das contas, a galera só consegue ver meia dúzia, né? De gato pingado, mas, na verdade, são vários ali que ajudam o crescimento desse jogo, cara. Foi, né? CSGO aqui no Brasil teve algumas fases, cara. Teve em 2012, foi quando o jogo foi lançado. Naquela época, o CS 1.6 ainda reinava, né, firme, no Brasil. Quando a Valve acabou descontinuando seus campeonatos, falando para as organizações irem para o CSGO, e o pessoal brasileiro foi bastante relutante para trocar do joguinho, né, cara? CS 1.6, um jogo fantástico, né? Tinha pessoal no CS Source ainda, mas aí, depois, todo mundo adotou o CSGO. E olha só, que beleza. Vamos para o game mais uma vez. Bora para a partida. Olha o PKL aí. A Lira também está por ali. Pessoal, várias pessoas muito bonitas estão presentes aqui no evento. É, muitas bonitas e o PKL, né? PKL. 1x0 LG é sacanático, PKL. 1x0 Luminosh Game. Venceram já o primeiro mapa, mas parece que ainda não foi resolvido aqui os problemas. O Taco está tentando resolver alguma coisa ali no seu equipamento, mas já vai ser, né? É, tem que ter certeza de que está tudo funcionando nos conformes, e o pessoal da Cade aproveita, né, para bater um pouquinho de papo ali, decidir o que eles vão fazer, como que vão abordar agora o tremor que vem vindo por aí, junto com o pessoal da Luminosh, e o seu sétimo jogador, que é a torcida. Está presente na casa em grandes números, lutando o evento, Bida. Exato, Big. Sétimo jogador. Pessoal aqui vestindo as cores da Luminosh Game. Uma organização, né? Não é brasileira, mas está aqui fazendo tão... Tão bem, tão parte do nosso cenário também. E parece que agora vai... Epa! É sim! Bum! De volta para o game. Round número 2. 1x0 Luminosh Game aqui na Mirage. E começa aqui o round forçado da Cade mais uma vez. KNG com a sua scout procura a sua pescada, enquanto o Destiny vai tentando surpreender os jogadores dos aniversários. Encontrou o Fallen no mesmo caminho, mas não finaliza. Ele acerta apenas o primeiro. Deixa o jogo com 78. Acelera o passo agora para o segundo, mas o Fer segura ele. Opa! O Cold surpreende o KNG vindo pelas costas. E aí, são apenas três jogadores da Cade, perderam o total domínio da situação. E a C4 já plantada. A Cade provavelmente vai querer guardar suas armas para o próximo round. O seu colete não é mais importante do que as próprias armas neste momento. Enquanto o Cold espera erros aqui dentro da janela. A equipe da LG está bem tranquila. C4 plantada máxima de aberta possível. E a equipe da Cade só aguarda. Michel está na teladeira aqui. O Cold vai chegando. Vai conseguir a sagração, Michel. Perde aqui uma das subretaradoras da equipe da LG. O Phoenix vai tentar fazer a cobertura dela, enquanto o Michel simplesmente se esconde um pouquinho. Enquanto o Fer acelera. Acelera o Fer, ele vai contra a Cade e o Beat. O Beat vai trocando tiro com ele. Vai levando a melhor. O Fer prepara uma granada. Dá bastante dano no Beat, mas vai levando pior. Saiu com seis de vida, o Fer. Mas sobrevive. É importante eles guardarem essas pistolinhas e coletes que eles têm. Podem ser usados agora. E o pessoal da LG voltando a dar uma aula vida para a gente. Eles fizeram domínio rápido no meio, com algumas smokes para tirar a visão dos jogadores por ali. Depois entraram no Bompo Setear, de todos os lados ao mesmo tempo. Na verdade, colocaram os jogadores que estavam ali dentro, dentro do furacão deles. Levaram a melhor. E agora o jogo esfria de novo. Temos mais uma pausa. Aparentemente... É, parece que o Taco deve ter resolvido os seus problemas do computador, né? Mas ele precisava reiniciar o jogo ainda para poder ficar tudo em cima. Então vai fazer esse reinício e voltar para o jogo rapidamente. Para a gente poder continuar essa linda partida. Agora, a gente vai vendo o pessoal da Luminense Game aqui perfilado. Comunicam bastante, o coach bem verbal. E o Taco é um cara de mal, né? Taco sempre uma cara de mal ali. Sempre uma cara de poucos amigos, né? Taco não perdoa. Deus perdoa, Taco não. E bora. Parece que vamos para o game então. Mirage. Já foi despausada a partida. E bora. Taco prepara seu smoke. Será que vai ser gol? Vai ser gol! Entrou ali. Agora dentro da janela a smoke. E defende. Enquanto isso, Luminense Gaming vai dando o passo em direção a este bom site. Cade tem três jogadores de um lado, dois do outro. E lá vem a equipe da NG. Lá vem o... O Nack acertou o headshot na distância. Boas motores. Ele queimou o Dejimans. Porque a NG surpreende o Taco. O Nack já leva mais um. Mas os dois são finalizados agora. Fica no 2x2. Sendo que o Fallen levou três jogadores aqui para abrir esse bombe. Beach. Espera aí o do NG. O Fallen levou o quarto. Será que vai ser o Ace? Será que vai ser o primeiro Ace da Luminense no campeonato? O Beach vai avançando. O Fallen cortou. E agora encaixa o Ace. Cinco kills do Fallen. Ficou no quase. E logo quem, né? O Beach que venceu o X1 para ele no jogo passado, no marco passado. E agora é do Fallen esse ponto. É, a NG consegue ganhar rounds de qualquer maneira, né, Bida? Tanto com esforço coletivo ou sempre um jogador brilhando bastante assim. E agora ele puxa a WP para cima do pessoal da cage que não tem nenhum sniper para tentar bater de frente. A NG só com uma coach ali pelo meio. É, o KNG que deu uma olhadinha na janela, mas já vai saindo um pouco tímido naquela região. Enquanto a NG já domina toda essa região do meio. E comentou, no momento o jogo vai começar. E o Dory Michel avançando. Mas ele só consegue levar o primeiro. Olha, que abertura de Bobo Satch do Fênix. O Fênix segura o Destiny também. Mas o Destiny levou o taco antes disso. Rolou aqui a troca. No meio deles, o KNG vai querer avançar de novo. Até agora não. Olha, nas costas dele. Estava o Fênix para segurar o jogador. O Fênix acerta um headshot no Beach. E garante mais um round. Pareceu... Foi consciente esse tiro, com certeza. Mas foi bonito de ver. Que virada de mira agora do Fê. E mais um bom round. Anulou bastante o meio, o pessoal da Luminosity. Que é o que a gente devia prevê, que eles iam usar bastante também. O mapa inteiro, basicamente. Eles misturam bastante. Foram para A, foram para B, foram para o meio. O pessoal da Cade não consegue se encontrar. E agora vamos fazer uma surpresinha lá pela A. Mas não é por ali que está vindo os jogadores da Luminosity. Só o Taco tentando fazer um banco. Pink, detalhe muito importante aqui nesse momento. Que o Fallen morreu no round passado e não recuperaram da WP dele. Então a equipe da Luminosity perdeu essa arma tão cara para a equipe deles. E a equipe da Cade, infelizmente, acabou apostando no Bombsite B. Para não poder capitalizar um pouco mais nesse momento. O Destiny, opa, já está com uma MAC-10 ali. Enquanto o Cold derruba o Nack. Deixando agora a vantagem um pouco maior para a Luminosity. Que já vai poder plantar essa C4 do Bombsite B. Vai tentando fazer aqui o seu Lurk. Encontrou o KNG, acertou o headshot para cima dele. E agora Michel e Destiny. Contra a tropa da Luminosity Game, muito bem armada. O Michel já foi para o estouro. E aí? É um contra quatro. Vamos ver se o Destiny vai querer guardar. Ele tem um colete, né? Colete que é importante. É mais importante do que sua MAC-10 ia se dizer. É o colete que ele está no corpo. E parece que vai ser essa decisão mesmo que ele vai ter de guardar. Mas a Luminosity Game não vai deixar isso barato não, hein? Vai caçar aqui o jogador da Cade. Vai acelerando o passo. O Cold de um lado. O Fear do outro. O Destiny está exposto para caramba. Vai encontrar com o Cold dela. A iluminação caiu. Agora uma arma melhor. O Destiny troca de arma. MAC-10 estreou os punhos. Vai encontrar o Fear. E o Fear garante. Perde duas armas da LG. Uma delas da MAC-10. Não foi o pior dos resultados para eles. A LG está em casa, Bito. Eles estão fazendo o que querem no mapa. Estão se sentindo confortáveis. Jogando muito simples. Tudo o que eles estão fazendo está dando certo. Agora o pessoal da Cade vai ter um armado aí. Que eles precisam ganhar. Para começar a pontuar. Não deixar o pessoal da LG disparar na frente do placar. Eles que estão jogando de TR agora. Bom, o KNG com a WP dele em mãos. Finalmente. Todo mundo com bomba o suficiente para bater de frente. Mas o KNG já encontrou por ali. Vamos ao Otav. Resistência. Exatamente. O Otav já tira o picaria da posição. O Destino avança. Levou o primeiro jogador. Bom trabalho dele. Enquanto ele vai avançando aqui por dentro da Smoke. Mas o Fallen saiu do outro lado. Levando um. Levando dois. Consegue a eliminação dos bons site A. Enquanto isso. Ao meio. O Cold derruba o Destino também. Michel e o Bito. Agora as últimas duas esperanças da equipe da Cade. O Michel vai botar o Fear no meio. E vai tomar da cara dele. Perde a oportunidade o Michel. Bito. Um contra quatro. Ele contra os quatro jogadores da LG. Fallen. Alpe seus punhos. Vai avançando. C4 é plantada. Agora o Fallen recuperou o Daly o P. Ele não comprou o Daly o P. Ele pegou do KNG. Enquanto o Bito agora avança. Pega o Binho e o Cold. Enquanto é o Fallen que é o Otav já dá. O Fallen vai tentar sobreviver. Que o Bito não vai finalizá-lo. É ponto da LG. Ele sobrevive ali com muito pouca vida. O Fallen. É, Bida. E... O que que a Cade tem que fazer pra conseguir pontuar? O que que eles tem que fazer? Basicamente o domínio do meio da LG é muito forte. Às vezes eu não sei. Talvez seja o fato deles deixarem o meio. Não tentar bater de frente. Tentaram bater de frente agora. Não deu nem um pouco certo. Os jogadores da LG usam magistralmente as smokes que eles tem por ali. Isolam os jogadores. Pegam os duelos um contra um. O Destiny até que começou bem o round. Usou a smoke muito bem que tinha por ali. E aproveitou ela pra olhar por cima. Causa uma falsa sensação de segurança nos jogadores adversários. Uma curiosidade. É impossível você smocar a ligação ali desse mapa com apenas uma smoke. Sempre vai sobrar uma frestinha em algum dos lados. Às vezes pela direita, pela esquerda, por cima. É preciso de dois smokes. Mas é muito raro também ver uma equipe como a LG dar mole pra esse tipo de fresta. Eles não usam só smokes. Usam também outras granadas. O pessoal sabe já onde que vai estar a fresta. Fica mirando por ali esperto. No caso, essa smoke acabou extinguindo uma incendiária. É, eu acho que eles finalmente aprenderam a lição, né? Porque já sofreram muito de alguma smoke um pouquinho errada, né? E essa aqui foi uma pausa tática da Cage. Justificável, né? 6x0. Quanto agora já voltamos com o jogo rolando. Falem, derruba o dash do NAC. É, finalizado pelo Cold. O KNG traz de volta. Enquanto o Macaco 47, né? O Cold foi um pouco agressivo demais. O KNG tenta buscar mais um. Mas acaba perdendo só. Fernando. A Varenga leva mais um. E o Falem finaliza o beat. É 7x0 para a Luminosity. Cara, mesmo em isso que eles tiveram ontem contra a equipe da Vintec. Só que a diferença é que estão jogando de TR. Passeio pelo mapa, basicamente. Eles estão tirando férias na Mirade, basicamente. E só da Cage não está conseguindo respirar. Eles não estão conseguindo finalizar os jogadores da Luminosity. Que estão finalizando o round com 3, 4, 5 jogadores vivos. Sem problemas. Novamente, o KNG com a WP. E, dessa vez, ele acabou não tomando uma smoke. Vem atrasado agora para tirar ele da posição. Olha, quem ficou a smokar também foi o Falem, né? Era justamente uma smoke para tirar ele dali. Para ele cair na mira do Falem. Opa, boa, meu. Óbvio, o beat toma bastante dano para recuar com ela. Mas esse é um team play muito bacana, né? Você joga a smoke, você força a rotação da WP que estava no meio. E o Falem está esperando ali, né? Pela volta dele. Mas a smoke da Cage foi muito boa. Enquanto agora ele já acelera o passo também. O Michel está esperto quanto a isso. Vai ter umas smokes para atrapalhar a visão dele. Enquanto o jogador está muito cego ali por cima. Enquanto o beat também busca uma alinação. Mas é derrubado finalmente. Agora Michel, 4, 3, vantagem para a Cage. Ele continua vivo por ali. Enquanto o Destiny acelera o passo aqui. Encontrar com o Fer nas costas. Mas o Fer conseguiu levar o Destiny. Mas o Michel está ali no meio da smoke. Derruba agora o Fênix. É 3 contra 2. O Michel espera o erro do Fer. Enquanto o Falem ainda vai procurando a sua pescada. O Fer está tentando cravar a sua mira. Enquanto a Cage já está com o seu defesa do bom 7B. O Falem vem avançando agora. Procurando o seu pescada. Vai encontrar o jogador de lado. Não acerta o disparo. E olha só, hein, Pink. Vai sair. Vai sair. O Fer pulou. Escapou da volta. Não por muito tempo. Não poderia ter sido diferente. 7 a 1. Acontece mais uma vez. Finalmente pontua a equipe da Cage. Fico na expectativa de ver eles emendarem round atrás de round. Para conseguir voltar na partida. E bater a LG nesse mapa. Porque o mapa da casa é deles. Naq com uma Zeus. Interessante, né? Provavelmente foi um erro aí de compra. Porque exatamente. Já foi. Não ia servir para muita coisa nesse round. A Monotov por ali acabou queimando, né? O mesmo jogador estando em cima. Porque ela realmente funciona assim. Olha só agora a passagem da LG em direção AB rapidamente. O Bich segura o primeiro. Segura o segundo também. Junto do Michel. O Bich vai tentar levar. Faz um bom estrago. Mas os dois são finalizados pelo Falem. De novo abrindo bem o bom site B. Só que a LG já perdeu muito os jogadores. O Falem está bem lesionado neste momento. 7 a 1. E é um round fundamental para a Cage. Eles não podem perder de forma alguma. Vão ter que voltar para o eco. Quem sabe até dois. Dependendo de como está a economia deles neste momento. Falem. Gravado ali por trás. Já viu o bracinho do primeiro jogador. Vai para ele. Parecendo a tela dela. Mas a flecha foi boa. Agora o Falem pescou o Nath lá por trás. Lá vem o avanço da Cage. O Fênix procura. Encontra. Devo a setidero. Nas costas vem o Destiny. Acelera o passo. O Falem não. Encontra com ele. Vai chegar na secota dentro da Cage. E vai defusar a bomba também. Com o seu kit de defuse. Bomba foi defusada. Ponto da Cage. 7 a 2. Muito bom trabalho do Michel e do Bich ali. Segurando a entrada inicial. Pegou três jogadores. Deixaram o Falem bem machucado. Depois o Beck conseguiu dar conta do recado. Eliminaram os jogadores. Defusaram a C4. E agora mais um ponto do pessoal da Cage. Mas vem mais LG por aí. Dessa vez mudando um pouco. Cinco a casa na equipe. Por mais que o Fer tinha dinheiro para dropar uma AWP para o Fallen. Cinco a casa. 47 aqui da LG. Enquanto a equipe deles estão um pouco separados neste momento. Cage. Eles estão com o domínio do meio dessa vez. A LG não tentou dominar até esse presente momento. Mas parece que também não vai querer. A LG agora fica esperta na ligação. Enquanto vai acelerar o passo no bom site. A LG. Dois jogadores para o Fênix já foram derrubados. Agora o segundo também. O Arsenal Fale consegue ganhar Duracano. Boa eliminação do Fallen. Trazendo de volta o round. Deixando 4 contra 4. Mas a Cage está bem preparada para definir esse bombe ainda. Ih! O Destiny. A de trás derruba. Mas o Bich caiu. Cai o Bich na B. Cai o Bombsite B. Michel. Chega por aqui já tentando se dar o passo. O Smoke acaba atrapalhando a visão dele na passagem. Joga uma granada também. O gol do jogador. Mas cai o Fênix no avanço do Michel. Belo avanço. Agora olha o Cold aí. Os dois. Acaba com a equipe da Cage. Enquanto o KNG. Bela pescar-se do Cold. É o contra o KNG contra o Taco. Será que é mais um clutch para a equipe da Cage? O KNG contra... E o Taco finaliza mais um. Outro da Luminost. Clutch round do Taco. Vibra muito o Taco. Chama a torcida para si. Ele que ficou ali escondidinho no meio da Smoke. Que legal. Que round dele. O KNG quase que conseguiu acabar com a festa do pessoal da Luminost. Mas a gente está vendo mais uma briga. Muito emocionante, né, vida? O jogo está sendo decidido na skill. E os jogadores agora da Luminost começam a cair nos rounds. Eles não saem ilesos. E olha o forçado da Cage, hein. Tentando surpreender a LG. Tentando salvar esse round. Ela vem a uma flash dash. Ele não ficou cego. Mas ele acaba sendo derrubado do Taco. Na abertura. O Knack, quando o Zé retiro, procura aquela bala tensa. Não encaixa. O Fênix leva ele. O Cold derruba. O Caire e o G1. O atropelo da Luminost é uma catástrofe. Agora só o Beat contra 5 jogadores. E lá vem o Beat. É! Mais um kill de faca no campeonato. É do Beat. Chama! Beat consegue levar na faca. Mas a gente olha para a pontuação. Como está o placar da partida. E está dando o Luminost. Não faz muita diferença. Ele vai ter uma graninha a mais agora. Para talvez... Ter o que fazer agora desse round com a grana. Mas não vai dar. A equipe dele está pobre. Eles vão ter que fazer um eco nesse round. O pessoal da Luminost vai vindo para cima. Que furacão que é o pessoal da Luminost entrando no Bombsite. Ninguém consegue parar eles. É muito bonita a entrada deles. O trabalho. As banks por cima. O pessoal não perdoa. Vai enfrentando o jogador ali de cima. Já levou o primeiro. Mas foi morto pelo Dash. Ele perdeu uma K. Que já foi recuperada. Mas o Taco está ali para tentar dar cobertura. Não conseguiu. Eliminações do Taco. Olha o perigo. O Luminost está caindo. Três kills para a Kade. Mas o Cold está de volta. É ele. O Feira para salvar. O Feira já derruba o beat. E o Cold salva o round. 10 a 2. Susto agora. Mas ficou por isso mesmo. E o pessoal da Luminost continua fazendo bem. O trabalho que vem fazendo. Os jogadores acabam sempre o round com 3K. 4K. E cada um chama a responsabilidade sempre. Quando alguma coisa começa dando errado. Novamente eles vêm com 5Ks. Agora para cima do pessoal da Kade. 10 a 2. Já um placar muito elástico para eles. Já devem estar se sentindo muito bem. E confiantes para a segunda metade. O pessoal da Kade tem que fazer alguma coisa acontecer. Para voltar atrás. Legal. A parada do Bida ali. No tempo que os jogadores chegariam no local. Do pitch. Eu estou aqui. O pick. Eu não estou jogando não. Enquanto a equipe da LG vai vindo um pouco mais lento. Sabemos. Agora acelera. Jogou as granadas. O Bida tem que ficar ligado. Procura agora para segurar os jogadores na decina. Mas já desceram todos eles. Aí foi atropelado. O Bida perde o controle do bom site. O Bida que a gente esperava do outro lado do mapa. Enquanto o Michel está de volta. O KNG busca um frag. Mas o Fenix não deixa ficar barato. Está de volta também. 3x3. Flash. Molotov. O KNG entra na frente. Mas ele é morto pelo cold. Olha só. A senhora passa. Mas não consegue. Trocação de todos os lados. Mas no final das contas. A LG saiu com a vitória no round. É. Trocação de todos os lados. E mais um clutch ganho. Pelo pessoal do Luminosity. Até que teve vários clutch. Durante todo o campeonato. Né, Vida. Atrás de... Eles ficaram em segundo lugar nos clutch. Por mais que tenham jogado tão poucos rounds. De novo eles vêm com 5 AK47. Para cima do pessoal da Cade. Que vai fazer um eco. Deixa dinheiro suficiente para comprar no próximo round. Interessante a Flash do Dash. Mas não encontra ninguém por ali. É linda a Bang do Dash. Muito plástica ali. Essa jogada. Mas olha o bichão. Agora avançando pelo L. Ele leva o primeiro. Mas acaba sendo derrubado. A LG titelou um sufoco no último round. Por nome que tem que vir da Cade. Lá vem a Cade. Mas dessa vez a LG vai se segurando. O Taco consegue. O Fallen leva lá de trás. O NAC. Deixa agora o Dash. O Bich tentando se virar. O Dash. Vai esperando os jogadores avançarem. O Tane já entra no bom site B. Vai fazer agora a passagem. O Taco. O Dash. Não. Encaixa. 12 a 2, Pink. 12 a 2, vida. E agora um round importante para o pessoal da Cade. Como todos. Ele já tem que estar pensando em ganhar round a round agora. E fazer um comeback. Do lado difícil contra uma equipe forte que joga muito bem como CT. Eles até que tentaram dois rounds atrás. Fazer uma jogadinha parecida com o que o pessoal da Luminosity faz. Foram buscar os frags no meio. Mas o pessoal da LG estava fazendo entrada na B. Acabou não dando certo. E agora eles se separam pelo mapa. Vamos ver de novo se vai rolar aquela pescada usando a Smoke lá do meio. Eles que estão bem separados agora. E param o jogo. É dar uma acelerada aqui. O famoso round da LG. Agora de esperar um pouquinho. Mas não tem utilizado muito isso. Olha o Bich avançando. Buscou o Eflinix. Mas ele pisou no fogo no recuo. Foi morto. O Dash já leva o Fallen agora. Enquanto o KNG está aqui na janela. Dá com o Cidade do Pain em suas mãos. Vai abrir. Enquanto ele não acerta o Spyro. Vai ter mais uma jogada. Que bala do Cold. Que acaba derrubando o Mech também. Um contra um. Cold já levou dois nesse round. Precisa levar o terceiro. Enquanto o Michel vai enfrentar. Nossa Senhora! Levanta. Comemora muito o Cold. Ele quebrou tudo ali. Mas comemora muito ali o menino. Eu pensei que finalmente ia dar mais um round para Cage. Mas aconteceu o Cold nesse round. Ele com a sua frieza como sempre. De longe aquele HS preciso para eliminar o outro jogador. Tirar o Michel do round. Acabar com as esperanças da Cage fazer mais um round nessa primeira metade. E a situação vai ficando dramática para o pessoal da Cage. Começa atrás do placar. Essa grande final. Melhor de cinco. Mapa do Luminosity. É difícil de segurar eles para ali, vida. Vai ser muito complicado se virar agora a equipe da Cage. Vamos ver como é que vai ser para esse próximo ponto. Round número 16. Round número 16 agora. Luminosity Gaming. Lá vem agora a entrada dos jogadores da Cage. O Fiery vai pegar o primeiro de surpresa. Levou o seguro também. Mas é derrubado. Ele e o Fiery se acabam caindo. A Cage vai acreditando nesse ponto. Vai vindo para cima. Não deixe os meninos sonhar bem para cima deles. É ponto de novo da Luminosity. E se continuar desse jeito, vida, os movie makers vão ficar trabalhando um mês só nessa partida. De tantos lances bonitos que a gente está vendo. Com certeza. Com certeza. Agora. Poçado do pessoal da Cage. Não querem lutar pelo empate para levar para o overtime. Eles querem fazer um comeback acontecer agora. Olha o Fiery. Olha o Fiery. Vai chegando ali na frente. Mas ele tomou muito dano. Vai saindo o Fiery ali. Como faz o Fiery excelente. O Fiery consegue derrubar um. O Cold leva o segundo. Pelo time para o Dekonel NG. Acaba com a equipe da Cage inteira. Três kills por ali. Do gelado, cara. O Cold G MP9 na distância conseguiu esses fregs. Aí o Nack. De novo. Colocaram ele na situação muito complicada. Olha o Fênix. Ele vai avançando aqui com a faca na mão. Procurando o jogador aqui na maldade. O seu antigo companheiro de equipe. E vai acelerar o passo um pouquinho. Contra o trabalho de frente. XM 1014. 15x2 LG. 13 match points. O pessoal da Cage está nervoso aparentemente. Erraram a smoke no meio. O Fiery imediatamente usou para a vantagem dele. É impressionante a qualidade que temos nos jogadores da Luminosity. E eles não perdoam. Não erram. Não estão mais errando nos tiros. Foi só naquele round pistol que a gente viu na primeira metade. Match point para eles. O pessoal da Cage, se quiser voltar na partida, tem que fazer 13 rounds consecutivos. Um lado difícil, sem muito equipamento. Olha o Cold. A arma que ele cobrou. Quero ver se ele vai conseguir buscar alguém para essa arma. Enquanto isso, o Fênix está ali na frente. O Fê derruba o Nack. Vai tentar enfrentar os jogadores do Beach aqui com a sua Desert Eagle. Olha o Dash. Ele busca o Fênix. Olha só o Cold. Pegou o Freg com a sua Negev. Mas ele foi morto logo depois. Na verdade, não. É o Negev aqui ou não? É o Negev. Eu nunca lembro agora. É tão raro de ver. Eu não sei se é o Negev ou o M249 ali. Enquanto o Fê chega aqui pelo meio. P90. Em punhos. Tem junto com ele o Fallen. Enquanto o Dash vai tentar estrepar. Vai cair nas mãos da P90 do Fê. Agora... Nossa, que bala. Linda a bala do Michel. Precisa de mais uma dessa. Precisa encaixar ele no Fallen para ter chances. Mas não encaixa. 16x2. Mais um passeio da Luminosity para cima da puta queijo, cara. É outro nível, né, cara? Nesse campeonato, nós estamos com os melhores do Brasil. Mas a Luminosity já está se encaixando.